Sorriso de feiticeira, querendo me sentiçar Mas eu sou bom da fieira, isso eu não posso negar Que eu venho cá nesse sorriso, nunca mais saio de lá Oi morena bonita, você tá bem pertinho Dá um cheirinho que eu vou lhe mostrar Eu não sou bonita, você já sou bonita Oi você pra me amar Leva morena me leva, leva pro seu vagabundo Oi me leva morena maldita, que a noite se fria Eu sou seu cobertor Leva morena me leva, leva pro seu vagabundo Oi me leva morena maldita, que a noite se fria A gente passa, oi me leva Leva morena me leva, leva pro seu vagabundo Voador, voador, mas eu tô lá que é voador Voador, voador Esse menino é voador Boador, voador Olha o bola que é voador Voador, voador Esse menino é voador Voador, voador Esse bola que é voador Voador, voador Esse menino é burrador, burrador, burrador Esse menino é burrador, burrador, burrador Esse menino é burrador, burrador Tá, vamos tentar conhecer a música e a pessoa que vai conhecer Tem que ensinar pra tudo que ele curar Tá bom? Vai lá, vai lá Posso pegar o médico? Eu não queria falar isso para sentar Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Você é um anjo, Paulo Mulher na roda Não é pra gritar Mulher na roda É pra gritar Mulher na roda Não é pra gritar Mulher na roda É pra gritar Mulher na roda Não é pra gritar Mulher na roda É pra gritar Mulher na roda É pra gritar Não é pra gritar Mulher na roda É pra gritar Mulher da roda, não é caridade Mulher da roda, é pra jogar Capoeira que chega a Bahia Daquimbe, do sol, do batom Hoje eu mando um abraço pra ela Eu me soco pra morrer de saudade Capoeira não morreu Eu me soco pra morrer de saudade Capoeira não morreu Tentando o dia com festa no mar Com essa ganhaca da velha nascer Eu nunca vi roda de cana Eu já vi dá pra fazer Ô menino é pau, é pau Tá pra ser bem então, é pau, é pau Hoje linda é pau, é pau Pra fazer bem então é pau, é pau Hoje linda é pau, é pau Hoje linda é pau, é pau Hoje linda é pau, é pau Pra fazer bem então é pau, é pau Hoje linda 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 é pau, é pau Oi, não, não, não Oi, não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É mato Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não